Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Hoje vou fazer com vocês uma bola de carne. Estava aqui a pensar o que é que ia fazer para o jantar, o que é que não ia. Diz o Marco, mãe, temos sopa no frigorífico, fazes uma bola de carne. Então, bora lá fazer a bola de carne. Gente, já coloquei aqui 600 gramas de farinha, aqui marca 490, porque eu quando pus a balança para pesar já tinha um restinho que havia aí num pacote dentro. Então, é os 500 gramas. Aqui tenho o fermento e o sal, que de fermento tenho 10 gramas, fermento seco, e uma colher de sal. De chá de sal. Aqui tenho 200 ml de água morna. A gente, estou a pensar, porque eu já não me lembro outras quantidades e depois já não me lembro ao certo. 50 gramas de manteiga, 50 ml de azeite, o açúcar é 100 gramas, mas eu nunca boto os 100 gramas, boto 3 colherzinhas de sopa de açúcar. E agora, 2 ovos. Mas eu depois deixo aí na descrição do vídeo tudo certinho, está bem? Mas eu também vou já recapitular para vocês. E agora, vamos bater tudo. Gente, depois nestas vendinhas aqui, às vezes fica a farinha seca, estão a ver? E a gente vem aqui com a espátula e mete mais para o meio, que é para a lâmina conseguir caçar a farinha. Gente, eu acho que precisa de mais um pouquinho de farinha, porque ela caiu muito rápido da vara. Vamos lá ver então como está a nossa massa. Mas olhem, gente, estão a ver como ela já não cai tão rápido. Por isso, já está pronta a nossa massa. A massa para a bola de carne. Quem diz bola de carne, também podem fazer bola de legumes, de atum. O Marco é o que mais adoro, é a bola de atum. E agora vamos passar para a bacia. Estava a ver que não, a força está a ser pouca. Vamos então aqui, passar para aqui, para deixar levedar à volta de 40 minutos a nossa massa. Mas depende do ambiente, se ele estiver mais quente, vai levadar mais rápido. Vamos tapar com um pano. E quando estiver levedada, eu volto. E quando estiver levedada, eu vou deixar o meu pano. E quando estiver levedada, eu vou deixar o meu pano. E quando estiver levedada, eu vou deixar o meu pano. Gente, eu a um bocado não estava a falar, porque eu estava aqui com gente, e então não estava, estavam a fazer o alívio e eu depois cortei o som, este bocadinho que eu tirei não foi por ser de excesso porque vou fazer pomar com atum, em vez de ser de carne vamos pincelar com o ovo uma dica que eu costumo fazer, mas agora estava a me esquecer, é colocar um bocadinho de açúcar, um pouquinho para quem gostar daquele sabor mais adocicado esta dica eu vi do açúcar vir no canal da Susana Lopes vou experimentar a ver se fica bom levámos ao forno a nossa bola a 180 graus por 30 minutinhos mas eu depois digo ao certo quanto é que levou quanto tempo levou aqui está a nossa bola prontinha, ainda está quente aqui está e esta aqui é do Marco que é a pequenina de atum que eu fiz para o Marco já está bem quente, não? já de Marco é mais simples, levou só o atum, eu dobrei e pronto esta travessa faz assim um fundo, não é tão boa para misturar a partir, mas vamos ver a bola esteve no forno, ainda está bem quente, 45 minutos a 180 graus gente, ela está mesmo quente, não dá, a massa tem que arrefecer para vocês verem que a massa fica fofinha porque assim não conseguem ver porque ainda está muito quente, mas fica muito, muito bom vamos aqui ao nosso pão vamos aqui ao nosso pão então vamos acrescentar 500 gramas de farinha espelte 500 gramas então para esta receita do pãozinho aqui vamos misturar o fermento aí umas, uma saqueta, esta é das maiores, mas aí uns 15 gramas de fermento seco este fermento eu compro no Lidl vamos mexer vamos mexer já vou buscar mais um bocadinho porque eu acho que aqui estou na dúvida que não pusei e acho que aqui não tem as 10 gramas e aqui tem mais uma carteirinha gente eu depois deixo na descrição do vídeo tudo certinho porque eu já faço isto a olho então vou colocar aqui e vou dar uma pausazinha e vou deixar fermentar um bocadinho isto está em água morna já vos digo quanto tempo é que deixei fermentar não é para fazer aquela papa é só para fermentar um pouquinho teve 15 minutos o fermento agora vamos virar aqui junto com a farinha acrescentar 2 colheres de sopa de azeite uma duas e agora uma colher de chá de sal fino e vamos bater tudo e vamos bater tudo já está a massa batida aqui está aqui a nossa massa agora como eu não vou usar esta taça eu vou deixá-la aqui mesmo a levedar cerca de 30 a 40 minutos é inverno mas como eu já estou aqui a trabalhar na cozinha com o forno então está um ambiente quente e aí vai depender como ela levedar penso que vai levedar mais rápido que os 40 minutos depois vocês depois vão vendo a vossa massa então vou tapar com um paninho fica aqui então a levedar gente vamos trabalhar o nosso pão gente vamos trabalhar o nosso pão aqui temos a forma e eu não vou fazer embrulhinhas nem nada vou fazer mesmo assim porque é para depois o Marco cortar e levar para a escola ou tirar para o pequeno almoço e dar umas fatias granditas para fazer o lanche pegarmos uns cortes na massa agora vamos covilhar com farinha bom este coisinha estava com a preguiça de enxocar o outro mas não funciona bem mas como tem a a rede de crochê para fazer o feitinho vou fazer assim vamos levar ao forno a cozer a 180 graus gente vamos tirar o nosso pão de forno eu cozi foi 47 minutos e ao cozer coloquei este tabuleiro sempre com um pouquinho de água para ter aquele vapor como os fornos industriais vou passar para a mesa e volto já gente vamos cortar a máquina foi abaixo e agora vou cortar aqui com vocês olhem ele vai ser para cortar as fatias e ficou assim este pão com um pão bem bom e com um pão bem bom e com um cheirinho bem bom e agora o objetivo de fazer assim este pão largo é cortar assim em fatias e colocar em saquinha na arca e vamos então aqui a mesa gente coloquei estes paninhos aqui e coloquei aqui esta chave na simples mas repetitivo eu coloquei com este pratinho e coloquei com este pratinho aqui e poderia colocar colocar sem prato que já vos vou mostrar e se o que coloquei no meio então tão aqui os socareiros tem aqui este bullying e coloquei aqui esta chábena com o pires poderia ser uma chábenas simples, mas branca mesmo simples, mas eu não tenho, as chábenas que eu uso é mesmo esta aqui e uma que já vos mostro que está ali também verde, aqui tenho assim com o pratinho em baixo de sobremesa, aqui tem o porta guardanapos, aqui tem a jarrinha com as flores, aqui mais outro açucareiro diferente com as chábenas então mais simples que eu tenho, cada chábena destas custou 1 euro, também podem pôr assim uma mesinha acompanhada com uma chábena e já fica assim com uma jarrinha à beira, olha, já fica aqui uma mesa bonita, estes paninhos aqui é 2,50 euros, e temos aqui então a nossa mesa de chá, que eu acho que está bem bonita e podem colocar uma mesa com coisas simples acrescentando uma pecinha ou outra melhor, e agora vamos para a mesa do mais florida com o passarinho e a jarra está a condizer, menina, gente eu tenho que dar uma pausa, olha, esta menina caçou um pacote de iogurte, que estava ali para a reciclagem, para eu levar para a reciclagem e olha, e então faz um barulho enorme quando eu estou a gravar, Ari, o que estás a fazer? tu o que estás a fazer? lá vai com o resto, para ninguém caçar, vamos resolver isto, dá-lhe um petisco para ela deixar vamos continuar então, aqui tenho então estes potos que já existem no cantinho do Marco, aqui tenho estas chábenas, também existe lá em baixo, no cantinho do chá, no meu salão, estes nápruns que o tecido é mais caro, este tecido fica 13 euros cada um olhem aqui, olhem aqui o passarinho, olhem só este pequeninho espaço aqui, assim só, olhem que lindo e acompanhado agora aqui da jarra, que eu acho que fica um memo, olhem para isto, é mesmo lindo, eu fiquei apaixonada aqui tem mais um, e aqui tenho estas pecinhas, que isto é feito à mão, que eu faço à mão, este aqui custa 15 euros, que isto é tudo trabalhado à mão e colado, com biscuit, massa de biscuit, e este custa 12 para meter gomas, para meter o que vocês quiserem, depois dá para fazer o motivo que vocês quiserem, ou com arruçadas, chocolates, limões, o que vocês quiserem, pronto, e fica esta mesinha aqui, estão a ver, que até acho que fica bem bonito eu acho que está uma mesa bem gira, olhem, trocar assim de posição para se ver melhor, eu acho que está super chique